Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Wilson Santos falando com vocês, trazendo as últimas novidades da Hyundai para vocês. A fabricante coreana está fazendo testes de uma nova versão do Creta para o Brasil. E aí, quem se aventura em dizer qual é a versão, qual é a motorização que estará nessa nova versão do Creta, que deverá ter o seu lançamento no Brasil no ano que vem? Vamos lá, vamos lá, fizeram as suas apostas? Tempo terminado! Já estão com as suas opiniões formadas? Então agora é a hora do resultado. Galera, até hoje aqui no Brasil não teve nenhum modelo com essa versão esportiva que eu vou apresentar para vocês, até mesmo a parceira Kia da Hyundai que sempre usa essa versão esportiva. Então é isso aí galera, eu estou falando com vocês da versão customizada, personalizada de fábrica, pelos dois fabricantes que sempre usam essa personalização esportiva, que é chamada de N-Line. A versão que está fazendo testes no Brasil tem placa brasileira, placa verde, placa de teste brasileira, com as rodas pintadas de cor preta e vermelha, bem estilo a versão N-Line. Inclusive a grade frontal dianteira tem um desenho diferente, um desenho bem esportivo e pintada na cor Black Piano. Agora um outro detalhe galera, na traseira, é que o local onde fica o spoiler, na tampa do porta-malas, tem um volume bem grande, ou seja, o spoiler é bem esportivo, a estilo a versão N-Line mesmo. Que pena que eu não tenho foto aqui para ilustrar melhor para vocês, mas eu trouxe aqui a versão N-Line do Tucson. Veja que coisa linda que fica pessoal, o Tucson é demais, imagina com essa versão N-Line. É, se essa versão esportiva não for N-Line, mas com certeza ela será baseada na versão N-Line, que é a versão esportiva que as duas marcas sempre usam, a Kia e a Hyundai. Agora um outro detalhe no exterior, na versão que está sendo testada, é que ele tem um escapamento direcionado para um lado só do carro, mas com saída dupla. Lembrando aqui pessoal que não existe mudança estética ou facelift para essa versão testada, simplesmente é o mesmo SUV com acessórios esportivos. E aí, e agora? Sobre a motorização, o carro tem um apelo esportivo? E a motorização será aspirada? Ou ele será turbo igual nas versões N-Line? E agora quem segue o nosso canal em cada vídeo vai relembrar, vai ter um remember juntamente comigo que eu já apresentei a motorização turbo que eu vou apresentar para vocês aqui, em uma versão de Ucreta que pertence ao país mexicano. A Hyundai não desistiu da motorização turbo 1.4 que existe em outros países, e como eu disse para vocês, incluindo o México. A versão esportiva que está sendo testada no Brasil deverá ter o motor a gasolina 1.4 turbo com 4 cilindros. Ele tem uma potência de 140 cv de força e um torque máximo de 24,7 kgfm. A transmissão é automática com 7 marchas de dupla embreagem. É, e com essa configuração pode reprogramar o motorzinho aí que ele aguenta, ele chega até uns 180 cv de boa. Mas vem cá então, senhor Edilson, qual é a diferença desse motor 1.4 turbo com o 2.0 aspirado que tem uma potência maior de 167 cv? Pô, essa aí é fácil, hein? Até o Chaves acerta essa. E o primeiro de tudo, com certeza, é a economia de combustível, até porque a versão aspirada tem um torque menor, e isso ajuda a consumir mais combustível. A versão turbo 1.4 tem quase 25 kg de torque. Deixa eu explicar melhor na prática para vocês. Talvez você já andou naquele veículo que é potente, mas quando ele vai sair no sinaleiro, ele não tem aquela força toda de imediata na arrancada. Você aperta bem o pé, ele demora um pouco para deslanchar, e essa demora e o aperto do pé é onde está o consumo de combustível. Se o carro tivesse mais torque, o repuxo do motor, ou seja, aquele soco que ele dá para trás, seria mais forte. E alguns quilinhos de torque faz muita diferença, viu? Galera, a gente não tem imagens do interior do Creta testado, mas graças a Deus temos aqui na nossa biblioteca de vídeos do canal BR4x4 Offroad, uma versão esportiva, que é mais ou menos parecida com a versão que está sendo testada. Então, esse interior pertence ao Creta mexicano, versão mais completa, versão Creta Limited Turbo. E o interior tem personalização mais esportiva, como detalhes em cor vermelha, nos difusores de ar, bancos em couro e costurados com cor vermelha, e outros detalhes. Meus amigos, gente boa do meu Brasil, essa foram as informações que eu tenho até agora do Creta testado, que deverá ter o seu lançamento no Brasil no ano que vem. Quem gostou do meu trampo, deixa aquele joinha legal para me ajudar, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, tá bom? O canal também tem o Instagram, o endereço está em cima do vídeo, e eu deixo também na descrição. Aproveita e siga a gente também lá no Instagram, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia de cada um de vocês, se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de cada um, até o próximo vídeo, bye bye, tchau, tchau, hasta luego, e tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho